Na Joá, a polícia é notícia. Oferecimento Lanchonete Sobútica. As informações policiais nesta sexta-feira santa estão chegando aqui na Na Joá a partir de agora. O destaque de hoje, infelizmente, é uma família que foi morta com requintes de crueldade. Vou iniciar falando lá de Malé, onde um homem foi preso ao tentar invadir a lotérica lá no centro da cidade. Após verificarem nas imagens de segurança que o suspeito invadia um terreno ao lado e que esse suspeito era conhecido dos policiais, estes foram até a residência dele, onde lá a janela da residência estava aberta e eles acabaram verificando que ele estava lá. Aí ouviram um barulho e adentraram lá na residência e encontraram um cachimbo e uma pedra de craque. Ouviram na sequência um barulho vindo do guarda-roupas e era ele que estava lá, escondidinho. Os policiais então encontraram num fundo falso diversas latas de cerveja e chocolates, outros vidros de conserva de pepino, litros de vodka, vinhos e refrigerantes estavam escondidos dentro de um sofá. Já em outro fundo falso estava lá uma TV de 32 polegadas, diversos relógios e cartão de crédito. Ele disse que tudo isso estava guardado a pedido de um amigo. Ele foi encaminhado para a delegacia. O homem morre ao cair de Pinheiro. Foi na tarde de ontem, quinta-feira, dia 29, na localidade Linha Saltinho, Prudentópolis. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar daquele município, Luiz Machado de Lara subiu na árvore para colher pinhão e caiu. Lá do Pinheiro, o corpo foi encaminhado ao IML de Guarapuava. Em Bitúvo, um senhor formou que saiu da residência às duas da tarde e voltou às cinco. Quando encontrou a casa toda revirada, furtaram de lá uma TV 29 polegadas LG. Em uma mata, nos fundos da residência, haviam marcas de pneus de veículos. Ele relatou que costumava deixar a chave da porta, porta à frente da casa, embaixo de um tapete na parte externa da casa. A lanchonete Sobúdica te atende do ladinho do poço na 15 de novembro. Você pode ir lá, usufruir dos lanches, porções bebidas ou pode solicitar em casa. Ligue para o 3422-8333 ou 999-1848-96. A lanchonete Sobúdica te atende de segunda a sexta-feira, das 18h às 2h da manhã, aos sábados, a partir das 10h da manhã e aos domingos, a partir de 2h da tarde. Lanchonete Sobúdica, em Irati, no centro da cidade, do ladinho do posto. Nós tivemos em Irati, na Moisés de Oliveira, no Rio Bonito, um indivíduo adentrou no escritório de uma empresa e furtou de uma gaveta 200 reais em dinheiro e depois fugiu. Em abordagem em um estabelecimento comercial na rua Trajano Grácia, várias pessoas, uma delas disse ser morador de rua e seria de rebonsas, mas não portava documentos. Ele omitia o seu sobrenome, dava informações erradas, mas posteriormente, lá na companhia, ele foi identificado e encontrado contra ele, mandado de prisão, o qual foi encaminhado então para a delegacia. Na madrugada de hoje, denúncia de que dois homens saíram de uma residência carregando uma centrífuga. A Rotam e Rádio Patrulha conseguiram abordar os dois na Avenida Paraná. Eles informaram o furto da centrífuga e onde ela estava escondida. Com o objeto, a polícia militar foram, então, junto com ele, até os dois, até a residência, onde a responsável, lá pela casa, relatou que deixou a centrífuga para o lado de fora da casa porque a centrífuga não funcionava mais. Agora vou falar da família que foi encontrada morta com requintes de crueldade. Foi no Rio Ferro, interior de Palmas, na Fazenda Bela Vista, que fica a 30 quilômetros do centro. O casal e a filha única foram executados em cima da ponte com golpes de faca e os corpos foram jogados no rio. A Thaír estava com as mãos amarradas e da casa levaram uma TV, fogão e alimentos, além de uma caminhonete Ford Ranger. O veículo foi encontrado incendiado em um bairro de Palmas. Eles foram executados. A polícia investiga o caso. Era o que tínhamos as informações policiais para esta sexta-feira.